Olha, atenção, quem é o famoso que brigou com o empresário, abandonou o contrato, quem vai cuidar da carreira dele agora é ele mesmo. Quem é, Fabiola? Quem? 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 O Fretagio. O Nego do Borel. Nego do Borel. Ele decidiu andar com as próprias pernas, como fez a Anitta. Ele rompeu com o empresário dele. Agora a pergunta que fica é a seguinte, será que vem processo por aí? Como fez a ex-empresária da Anitta? Sem dúvida, sem dúvida. Lembra aqui, Ana? Sem dúvida. Para, Judite. Sempre tem alguma coisinha que sobra, né? A Anitta teve aquela briga feia com a empresária, estão brigando aí na justiça, milhões, por milhões de reais. Será que vai ter aí com o Nego do Borel também? Bom, olha aí. Vamos ver o que vai dar nessa história. Ele vai tocar a própria carreira. Ô, Fabiola. E assim eles fazem isso pra não ter que dividir com o empresário.